Oi, tudo bem? Eu sou a Thais Slask e hoje eu vou falar sobre esse quadro aqui, um dos meus showdós, o primeiro quadro grandão que eu pintei, a jabuticabeira. Vou começar a dizer um pouquinho como era a minha vida antes da jabuticabeira. Eu tinha pintado os caipiras, tinha pintado um outro quadro que faz parte da série dos caipiras, que é a sanfona, tinha vários rascunhos, que eu não conseguia terminá-los, porque apesar de eu estar satisfeita com a minha pintura de retrato, de animais, eu estava feliz, eu não conseguia pintar floresta. Tudo que eu pintava de natureza verde ficava ruim, então jogava fora, jogava fora, jogava fora. E o que eu achava? Que eu tinha os verdes errados. Então eu comprava tinta verde, dava tudo errado, ia lá, comprava mais, e comprava mais, e comprava mais, e mais, e mais, e mais, até eu ficar lotada de tinta verde no ateliê, e tudo dando errado. Eu achava que eu tinha uns tons errados de verde. Eu fiquei gastando um monte de dinheiro à toa. Em teoria da cor, a gente estuda sobre ruptura de tom. Romper o tom é você ir misturando com a cor complementar até romper, para melhorar o aspecto deles e deixá-los mais naturais. Assim, melhorar, melhorava. Ruptura de tom funciona, mas ele não ficava aquela coisa perfeita de ilustração botânica, sabe? Eu olhava para os livros da Margarete Mee, como esse que eu tenho. Isso é aquarela, não é tinta óleo. Mas eu pensava, como é que faz um verde tão real? E eu queria fazer em tinta óleo e não conseguia. Então, por exemplo, olha a Margarete aqui. Não conseguia de jeito nenhum. Tentei muito. Eu acho muito legal essas coisas, porque a gente nunca sabe o suficiente. Eu já tinha pintado na UEL, já tinha pintado todos os caipiras. Tinha um buraco, uma defasagem assim, em outra área da minha pintura. Só você sabe quais são as suas deficiências. Então, é muito bom você ser consciente e ir atrás de quem sabe fazer bem. O segredo é que eu estava fazendo tudo errado. Não se usa o verde do tubo. Os artistas botânicos, eles fazem o verde na paleta misturando azul com amarelo. Os amarelos que a gente tem na paleta, junto com os azuis que a gente tem na paleta, e ver quais verdes eles formam. Igual um mapa, assim. E, com isso, escolher a folha que está pintando, qual se aproxima mais. Não é que o verde comprado em tubo, ele não tem serventia nenhuma. Ele pode ser feito em pássaros, por exemplo, e outras coisas. Carregue a bateria. Morri. Se você pinta mata, floresta, mata atlântica, com verde que você compra lá, na casa de material artístico, que vem no tubo, e com as suas misturas, e você está satisfeito com isso, não tem por que mudar. Mas agora, se você está insatisfeito, se de fato tudo o que está acontecendo com você, o que aconteceu comigo, você imagina uma coisa, você olha para a mata atlântica, para você ver um tom, e você tenta pintar, e nunca fica semelhante. Fabricar o verde na paleta, com o azul e o amarelo, vai funcionar bem. Tenta que vai ser legal. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, foi esticar uma tela na parede, e pintar esse quadro gigante, porque eu tinha certeza que o verde que eu fizesse com essa técnica, do amarelo e o azul, que é tão simples, daria certo. E foi assim que eu fiz cada jabuticaba verde daqui, ó. Nenhuma delas tem o verde do tubo. Todas elas é mistura de amarelo com azul. Eu tenho algumas fotos do começo do quadro. E esse caule, eu quero falar dele, porque ele mexe também naquelas lendas sobre pincel, de que pincel isso é melhor que pincel daquilo. Na verdade, pincel bom é o pincel que você tem e que você consegue chegar no resultado que você está imaginando. Eu só usei os dois, porque como na hora de fazer os veios, eu tinha cores diferentes, né? Então, eu não tinha pincéis chatos o suficiente pra pôr essa cor, essa cor, essa cor, com esse tom, e eu pintei tudo isso numa tacada só, né? Eu tinha esses outros tons, então eu peguei todos os pincéis chatos e chanfrados que eu tinha e fui deixando um pra cada cor, molhei, quer dizer, molhei, molhei não com água, né? Molhei, o que eu quero dizer é, deixa eu me explicar melhor, eu pintei, deixei a árvore, o caule molhado com essa tinta aqui, ó, de fundo, então ela estava úmida ainda e eu fui puxando os veios. Os animais eu também escolhi depois que eu comecei a pintar, né? Eu acho que você não precisa ter um quadro totalmente desenhado pra você começar seu trabalho, começa com a pequena ideia que você tem, se você não vê o quadro inteiro, uma hora você vai começando, no processo do trabalho você vai tendo ideias e agregando. Foi assim que eu tive a ideia de pôr a borboleta, que eu queria, sabe, maximizar a delicadeza, a afetividade. É como se a força, né, de uma onça, essa força, ela fosse do mesmo tamanho da delicadeza de uma borboleta. Eu quis brincar com as escalas, das características, né, do que se representam esses animais, né? E depois eu gosto do humor, né? Então, aliás, foi durante o processo de pintura que eu tive a ideia de pôr as jabuticabas como balões. E quando eu entrei no Google pra procurar sobre balões, só vinha fotografia de selfie, de selfie, de selfie, de selfie. E eu fiquei pensando, né, será que a gente, né, nessa nossa vida, é tão preocupada em tirar selfie, você tá abrindo mão de ver o entorno, né? Então eu quis brincar com isso e coloquei as preguicinhas aqui com pau de selfie, tirando uma selfie no celular, e elas olhando pro celular, e quis pôr, assim, como uma coisa pra pensar mesmo, sabe? De que apreciação, de até alguma coisa filosófica, de você enxergar tudo que faz parte da sua volta, não só a natureza, mas a sociedade, tudo que nos envolve. Daí eu quis colocar as preguicinhas com selfie, mas com bom humor, falando desse assunto, mas com bom humor. Quando eu tava quase concluindo a composição do quadro, eu achei o lado direito vazio. Olhando o quadro de longe, eu pensei na jabuticaba, assim, isolada, sabe? E como cada uma fosse um planeta, eu falei, um planetinha lá, isolado, e eu pensei num personagem de livro. Vamos ver se vocês adivinham, quem adivinha quem tá ali. Fez parte da minha infância, um dos primeiros livros que eu li quando eu era criança, só que ele brasileiro, né, ele, assim, tropical. Então, vamos ver se você reconhece, ó, dá pra ver a semelhança? O pequeno príncipe da floresta, né, ele todo com o corpozinho manchado, né, com as pinturas indígenas, sendo alçado pelas, pelas aves da floresta. Pode, personagem de livro? Pode. Você pode pôr na sua pintura o que você quiser. Eu pinto o que eu quero. Então, o que eu acho legal de você estudar, é você usar tudo que se aprende em pintura, e tudo que vem, todo conhecimento que vem ao longo de toda a história da pintura, nas coisas que você imagina e quer pintar. mesmo que você não tenha em mente o quadro todo, como eu não tinha quando comecei a jabuticabeira, mas você começar e acreditar que você vai ter ao longo do processo. Sem disciplina, nada acontece, né, porque não tem pó mágico. Então, se você for estudando e fazendo, você vai chegar num lugar lindo, tenho certeza. Então, um quadro é como escrever um capítulo de um livro, você está narrando alguma coisa, uma narrativa. E a técnica é importante para você saber colocar, materializar a sua voz. Isso que é legal. Eu vou fazer numa tábua, num exercício, ou uma tela pequena, e mostrar como é que mistura o verde, como faz. E vou mostrar esse caule aqui, com um pincel chanfrado e chato. Eu não vou me preocupar em fazer as mesmas cores do caule, eu só quero mostrar o raciocínio de usar pincel chato numa superfície molhada de tinta, molhada a óleo, né, não molhada a água. Qual é a diferença de um pincel chato para um pincel chanfrado? Que é assim. Sabe qual é? Nenhuma. Nenhuma. A gente consegue o mesmo efeito, a diferença é só conforto. Alguém inventou dele ser chanfrado para a gente usar assim, ó, então a mão fica, ele fica mais inclinado, ele é mais confortável. E o chato fica na vertical. Mas ele dá o mesmo efeito. Então, vamos lá. Eu peguei uma cor aqui, bem semelhante do fundo da jabuticabeira, do caule, e vou passar. Foi assim que eu pintei o caule, ele ficou no zelíquim, tá? E óleo. O óleo de linhaça clarificado. O líquim e o óleo é na mesma medida, tá? Uma colherzinha pequena de um para uma colherzinha pequena do outro. Então, olha, eu peguei algumas cores aqui, sem me preocupar se são as cores da paleta de jabuticabeira. Esse é um pincel chato, mas é a mesma coisa com o chanfrado, tá? Ó, ele em pé, se você aperta ou sobe, ele vai dando esse efeito, ó. E como aqui tá molhado, muda o tom. Foi assim que eu fiz aquilo lá. Só que a paleta lá é mais rica, né? Olha, tem ocre, tem amarelo, se você olhar da jabuticabeira. É isso aqui. Ó, vou fazer com o pincel chanfrado. Esse cinza. Eu fazia assim, né? Abaixo do caule, eu usei uma paleta cheia de marrons. E daí vários pincéis desse, mas olha, aí se tá com marrom, eu coloco terra ciena natural, que é mais claro, e tudo bem. Você vai fazendo. Foi uma delícia fazer o jogo de cadeira. Super livre, assim. Uma pintura que flui, sabe? Ela não é muito detalhada. Então, ó, quando aperta, olha, ele faz um veio bonito. É isso aí, ó. Duas coisas. O que vocês viram hoje? Trabalhar sobre tinta molhada com outros tons. E que pincel chanfrado com pincel chato não tem diferença nenhuma. Você consegue o mesmo resultado. Tá? Agora vamos ver o verde fabricado. Agora eu vou fazer o exercício do verde. Então, é o que eu expliquei quando eu falava de ilustração botânica. A jabuticabeira eu fiz não com verde do tubo. Com verde feito na paleta, misturando azul com amarelo. Então, eu vou pegar azul e amarelo. Colocar aqui. Então, vamos lá. Peguei um azul cobalto. A tinta tá vazando. Então, vou pôr na paleta, ó, amarelo. Terra siena natural. Um cobalto. Clarear. O importante é misturar amarelo com o azul. Esse é o importante. Não pegar o do tubo. O verde do tubo. Pra esse exercício, né? É aquilo que eu já falei. Se você tá satisfeito com os resultados da sua pintura do verde do tubo, não tem por que fazer diferente. A jabuticabeira, eu não pintei com um pincel grande assim. Tá? Eu só fiz, tô fazendo exercício. Eu pintei com um pincel menor. Mas é assim, ó. A partir do azul. Você põe o azul. Você vai jogando a luz, que tá o amarelo aqui no centro, pra onde você quiser. E é assim que eu fui formando as jabuticabas. Essa daqui, por exemplo, esse é o raciocínio da jabuticaba. Aqui eu deixei luz em dois lugares. Aqui eu deixei um só, mas daria pra passar no meio azul. E daí deixa em dois lugares. Aqui, ó. Tem um siena tostada com laca carminada e eu vou fazer esse efeito pra vocês verem. Mas esse verde aqui, ó. O importante que eu queria dizer é que esse verde foi feito só com amarelo e azul. Não é o verde do tubo. Você vai misturando. Não é o verde do tubo. Deixa eu pôr um marrom nela. O legal de estudar teoria da cor, estudar uma pintura mais clássica, paleta. É que vai te dar ferramenta pra você pintar tudo o que você imaginar, tudo o que você quiser, o que você tiver vontade. Então, quanto mais disciplina você tiver pra estudar e aprender técnica de pintura, mais liberdade artística você vai ter. Esse é o raciocínio. Foi bem rápido, é claro que aqui no quadro eu dei duas demãos, eu esfumacei mais, eu trabalhei com pincéis menores e caprichei mais, né? Mas a lógica deu pra entender, né? É assim que faz. A aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado da história da jabuticabeira. Um dos meus quadros prediletos. Meu primeiro grandão. E todo o conhecimento que eu trouxe aí com ele, né? Do verde fabricado. Demorei tanto pra descobrir. Acho bem legal essa dica. E também do caule como trabalhar, acho bacana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, assistiram até aqui, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem gosta de pintura. E acessa nosso site, o taiseslaski.com.br. Tá cheio de coisa lá. Se você gosta de pintura, lá tem muito, muito material pra aprender, pra treinar. E tchau! Boas pinturas, bons estudos e até o próximo vídeo. Até mais!